Eu sou a doutora Celina, eu faço parte da clínica B-Lite. A B-Lite, ela foi pensada por mim e pela minha filha, idealizada em todos os detalhes para já acolher, promover a saúde e qualidade de vida, em todos os detalhes. Eu sou especialista em clínica médica e a minha filha atua com a área de medicina do esporte, nutrologia, nutrologia desportiva e faz também o exame de bioimpedância. E nós temos também aqui o reforço de uma equipe muito boa, que é a psicopedagoga e a psicóloga. O nosso endereço é rua São José 253, sala 505, fica no prévio de atitude. E o nosso telefone é 99141-9493. E o nosso telefone é 99141-9493.